Eu estou indo para o escritório, já fiz um monte de coisa até esteira, mas eu só vou falar sobre a esteira, sobre o meu emagrecimento, a retomada do meu emagrecimento, se eu realmente ficar determinada. Eu tenho um blog, vou deixar o link aí na descrição, aqui embaixo deste vídeo, é só vocês clicarem em mais, aqui embaixo do vídeo, que vai dar o link do meu blog de emagrecimento, ele está paradinho, eu deixo ele ativo ainda, vocês podem ler, mas eu não atualizo mais, porque eu atualizo só um, senão você fica louca. Mesmo para falar do meu emagrecimento, eu falo nesse blog que está ativo, www.leiladinizblog.com, mas a minha vida como blogueira começou em 2008, quando eu comecei no emagrecimento, que eu engordei bastante, eu pesava, quando eu fazia faculdade? Eu tenho 1,64m, é, mas no médico aqui, assim, deu que eu tenho 1,65m, eu gostei, dizem que a gente envelhece, encolhe e eu cresci 1cm, é uma máquina super legal, ela mede pressão, mede o seu peso e a sua altura, na altura, as duas vezes que eu fui, deu que eu tenho 1,65m, quase morri de rir, a minha mãe, a minha mãe diminuiu 1cm, quase morri de rir. Então, em 2008, eu terminei minha faculdade em 1998, 10 anos depois eu tinha saído de 48kg para 65kg, ou 66kg, agora eu não lembro, e eu fiquei assustada, eu saí do PP, da calça 36, 38, indo para o 42, 44, aí eu decidi começar a fazer caminhada, e um dia lá, eu digitei no Google, meu emagrecimento, eu falei, vamos ver se alguém conta sobre emagrecimento, nossa, tinha um perfeito de uma moça, eu comecei a seguir a Vânia, Vânia, morro de saudade de você, mas você sumiu, né? Tinha a Vânia e na sequência a Rafinha, nossa, foi muito legal, as duas me estimularam demais, e eu comecei a desvendar, desbravar, não só emagrecimento, o que funcionava para mim e tal, como também o mundo dos blogs, né? Então, desde 2008 eu sou blogueira, e nesse mundo de vídeo é que eu comecei no dia 25 de dezembro do ano passado, no dia do Natal, no dia do nascimento de Jesus, foi a criação do meu canal, então eu nunca vou esquecer o dia que eu criei. Então, ele é um bebê ainda, tem oito meses, vai fazer oito meses, eu ainda estou desbravando, entendendo direito como é que funciona, mas, voltando a falar, meu, aí, eu saí do 66 e fui para 54 quilos, eu emagreci 12 quilos, é, então é isso mesmo, eu fui do 66 ao 54, eu fui convidada para fotografar para a revista Shape, eu fui até São Paulo, tem tudo isso lá no blog de emagrecimento, e, com o passar dos anos, agora estamos em 2015, eu dei uma engordadinha de novo, por quê? Muito problema, gente, a minha maturidade, a minha idade, eu estou me sentindo assim, pela maturidade que eu criei agora, com tantos encargos, né? Minha sogra desenvolveu Alzheimer há quatro anos, depois que ela ficou viúva, e não temos outras pessoas para ajudar, só eu e marido, e aí comecei a trabalhar com cuidadoras, administrar a casa dela também, a minha, e eu também administro coisas para minha mãe, porque se eu tenho tempo para todo mundo, para o meu trabalho, que é um trabalho que desenvolve burocracia, e eu trabalho resolvendo o problema dos outros, não vou resolver justamente o da minha mãe? Então, eu fui acumulando muitas coisas para fazer, eu faço dois supermercados da minha casa, da casa da minha sogra, conto, eu pago as minhas contas, depois eu vou administrando as contas da sogra para pagar aqui e ali o dinheiro apertado, e também ajuda a minha mãe, pago as contas dela aqui no centro, porque eu trabalho, já fico aqui direto, ela vai para o sítio todos os dias. Ou seja, eu envelheci, não é que eu envelheci, eu fiquei com maturidade que eu não teria, que eu não acreditava que teria com 38 anos de idade, entendeu? Com isso tudo, eu fui me relegando, relegando meu emagrecimento, os cuidados com o meu corpo, para depois, eu falo, não, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e fui deixando para depois, sempre para depois. E o que aconteceu? O óbvio, né? Acabei engordando de novo, alguns quilinhos que eu quero eliminar. Eu quero, na verdade, emagrecer, eu não vou falar de peso, a gente fica muito chapado com isso, as meninas fit de hoje em dia, a gente era muito antes dessa onda fit, né, de 2008 para cá, em 2008 eram poucos os blogs que falavam a respeito, e tinham vários, mas era considerado pouco perto da quantidade que tem hoje em dia, né? Aí, estou vendo, olha o colar lindo que eu estou usando, gente, é lá do AliExpress. Voltando, então, é... Me perdi onde é que eu estava. Então, eram poucos, nós formamos uma irmandade, nós temos contato até hoje, nós nos chamamos de Blogosfera Light. Tem várias meninas lá de 2008, a gente se segue até hoje. Tem aquelas que emagreceram e foram para a dieta Dukan, eu depois posso deixar o link aqui embaixo, por exemplo, da Jogaúcha. A Jogaúcha se identificou tanto, tanto, tanto com a dieta Dukan, que ela aparece nos livros do Dr. Dukan, na área de doces. Depois eu vou deixar o link do blog dela aqui embaixo, do Instagram dela. Muito legal, vale a pena para quem quiser estar dando uma turbinada aí. Eu não consigo porque eu trabalho fora, e eu fico muito dependente de restaurante, o que vai ter para comer, o que não vai. Eu não tenho muito tempo para preparação. Mas para quem mora, quem não trabalha fora, eu acho uma dieta válida, super legal, principalmente na fase de ataque, no início, é super bacana. Mas eu sou adepta, eu, o meu, se eu retomar de verdade, eu estou falando isso tudo para vocês hoje, e era para falar uma outra hora. Mas engatei, eu falo demais, é isso mesmo. Então, se eu engatar de novo, faz dois dias que eu estou fazendo esteira certinho, fiz certinho a alimentação regrada também certinho, eu conto calorias e faço uma hora de caminhada todos os dias. Faço na esteira porque tem a esteira do Namô lá em casa. Mas quando eu fiz em 2008, eu estabeleci o trajeto, andei meia hora, descobri onde que dava meia hora e voltei. Aqui, na Rodobanha, dava certinho uma hora, eu caminhava todos os dias, só que eu caminhava lá em 2008, eu morava com a minha mãe ainda. Então, eu fiz esse trajeto, descobri qual era. Não fica saindo dispersa, não, andando sem saber para onde você vai, que lugar que você entra. Estabeleça uma hora que você vai caminhar, faça o trajeto sem ficar pensando. Você fala assim, eu vou ter que chegar naquele determinado ponto A e voltar para o ponto B sem ficar pensando, qual é o trajeto que eu sigo e você perde velocidade, entendeu? Eu ando sempre caminho e ritmo acelerado. Não vai ser uma corrida, mas vai ser quase um trote, entendeu? Anda bem acelerado. Uma hora por dia e contagem de calorias. Vai variar de cada corpo, vocês vão ter que descobrir o de vocês. Eu emagreço de mil a mil e duzentas, eu emagreço. Mil, precisamente, eu emagreço bem. Mil e duzentas, eu emagreço e emagreço. Vou perdendo, vou eliminando. E mil e quinhentas, eu mantenho. Acima disso, e olha que no dia a dia a gente come muito mais do que isso, porque hoje as coisas estão muito à disposição, muito fácil de comer. A gente come. Começa anotando. Então, deixa essa primeira, essa introdução do emagrecimento. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou deslanchar, porque eu já tentei outras vezes esse ano. E o tumulto do dia a dia, da vida corrida que eu tenho, foi me dispersando. Agora, eu tomei um choque de realidade essa semana. Eu fui no posto fiscal aqui de Assis, e lá tem um blindex preto. Gente, eu vi a minha barriga lá no blindex, eu odiei. E foi o meu choque de realidade. A gente sempre tem que ter um start. Eu sempre falava no blog de emagrecimento que tem que ter um clique. Um dia você vai ter um clique. Não adianta você resolver que você vai emagrecer hoje, porque não vai. Até para engordar, a gente leva anos. Então, eu tenho que dar um clique. O meu clique foi o blindex do posto fiscal. Quem sabe? Se eu engrenar de novo, eu quero ir lá. Eu quero ir lá de blusinha, de blusinha agarradinha, para não ver barriga nenhuma. Na verdade, esse foi um clique. Quem sabe? Não sei se ele vai se desenvolver ainda. Mas a ideia inicial era essa, um bate-papo só do Dirige Fala. Era para ter dado 5 minutos e o celular já está registrando 9 minutos e meio. Entendeu? É isso, gente. Ah, o celular está paradinho aqui, que eu comprei um negócio. Depois eu filmo ele para vocês. Que cola no vidro. Só que ele chacoalhava demais. Eu peguei uma toalhinha, dobrei, apoiei ele no carro aqui assim, para ele não ficar vibrando demais. Acho que deu certo. Depois que eu baixar esse vídeo, eu vou descobrir se não tremeu muito, se deu certo. Entendeu? Vou me despedindo com o meu colar, ó. Colar gipsy, para procurar lá no alho. No alho. G-I-P-S-Y. É de hippie, né? Ah, eu amei. Eu paguei R$14,99 quando eu comprei. Deve ter lá para vender ainda. Procura. Na mesma semana que eu recebi, gente, eu fui passear num shopping. Nem vou falar o nome, mas eu fui passear lá. Tinha uma loja vendendo este mesmo colar por R$149,00. Está certo que ela pediu, comprou, leva-se dois, três meses para chegar. Mas nada justifica ela ter pago R$15,00 e vender a R$150,00, né? Não. Por mais que você esteja num shopping, que você pague aluguel, fundo de promoção, condomínio. Os encargos são altos. Os encargos trabalhistas também. Mas não dá para pagar R$15,00 e vender por R$150,00, né? Então, eu me achei a rica, né? Com o meu colar daí. Igualzinho da vitrine de loja chique de shopping. Com a diferença de ter pago 90% a menos. É isso. Se gostou desse bate-papo, desse vlog, dirige e fala. Com uma mistura de emagrecimento, colar, Aliexpress. Dê o seu joinha. A minha... O meu desejo atual. O meu sonho atual, assim, dos meus vídeos. Conseguir 20 joinhas em 4 vídeos seguidos. Às vezes eu posso conseguir os 20, mas eles não vão se repetindo, geralmente, nos vídeos seguintes. Então, meu desejo atual em relação aos meus vídeos são receber 20 joinhas aqui embaixo. Clica no joinha. Negativo não, porque ninguém precisa de negatividade dessa vida. Não gostou? Sai, fecha ali em cima. Ali tem, ó, fechar. Você fecha e vai embora, entendeu? Negatividade nem para mim, nem para vocês. A vida é bela, é linda. A gente não precisa disso. Mas positividade, sim, o YouTube gosta dos joinhas para interagir comigo e o meu canal poder crescer. Ok? Falei demais. 12 minutos já. Eu vou ter que editar, né? Para deixar um pouco menor, que eu já vi que...